Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa reflexão diária do Evangelho. Hoje, saboreamos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor Jesus cobra de nós atenção e prontidão. É necessário que estejamos preparados para a vinda definitiva dEle. Como faremos isto? Vivendo o que Ele nos ensinou. Nós, cristãos, não devemos nos contentar só em ouvir a Palavra de Deus, mas em colocá-la em prática. Isto exige um tremendo esforço. Nossa atenção deve se voltar para o Cristo e por isso devemos e vemos a necessidade dos outros. Vemos que nem sempre as coisas estão boas e que é preciso mudar. Vemos que precisamos de nos converter todos os dias para acolhermos o mesmo Cristo que se doou na cruz por cada um de nós. Não foi revelado a nós quando o Senhor voltará, mas temos, pelo Espírito Santo, a esperança viva de que o ressuscitado regresserá. Porém, sabemos que Ele nunca nos deixou, porque o Seu Espírito continua a nos guiar para o Pai. Portanto, estejamos em improtidão, em contínua atenção, guiados pelo Espírito Santo. Paz e bem, o Senhor vos abençoe. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.